João Gomes sempre teve uma relação especial com sua avó. Desde pequeno, ele adorava ouvir as histórias que ela contava, sobre os velhos tempos e as aventuras da juventude. A vozinha dele era como um abrigo seguro, onde ele se encontrava consolo e alegria. Cada vez que ela começava a falar, os olhos de João brilhavam, encantados pelas palavras e pela ternura que ela transmitia. Ela tinha uma maneira única de tornar os momentos mais simples em lembranças inesquecíveis. Aos poucos, João foi criado. Você está pronto para a ação? Bete 3K chegou! Um jogo dinâmico, emocionante e cheio de adrenalina. Junte-se à galera e mostre suas habilidades em cada lance. Não fique de fora. O Bete 3K é o seu novo campo de batalha. Desafie, vença e celebre. Bete 3K, onde o jogo acontece. Vem jogar. Mas a admiração por sua avó nunca foi significativa. Ela sempre foi o seu maior exemplo de amor e sabedoria. E mesmo agora, quando ele enfrenta os desafios da vida, a vozinha dela ainda ecoa em seu coração, guiando-o e confortando-o. A presença dela continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração e carinho. E João sabe que nada pode substituir o amor incondicional que ela... Desculpa, gente. Quando eu abraço ela, não tenho vontade de soltar. Amo sentir o cheiro dela. Eu não sei explicar o amor que eu tenho por ela. É uma coisa muito...